I believe I can fly, I believe I can touch the sky Olá, eu sou Edu Porto, sou do Rio de Janeiro E gostaria de ser chamado para o Máquina da Fama Para estar fazendo o cantor Eric Kelly Tá bom? Eu aguardo ser chamado Um abraço I believe I can fly, I believe I can fly